Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lidiflores e hoje, bem de manhãzinha, já quero mostrar para vocês, iniciando esse vídeo com essas flores lindas, maravilhosas aqui, cheias de borboletas e olha como que tá linda, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal, um beijo para todos vocês que estão acompanhando, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e para vocês que já acompanham nossos vídeos, continue assim, gente, porque é muito bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um, muitas bênçãos na vida de vocês, que a nossa intenção aqui é só mostrar coisas boas, tá bom, gente? E olha aí para começar esse vídeo, olha que hibisco maravilhoso, nessa tonalidade de um rosa meio avermelhado, né? Olha que coisa linda! E cada dia ele tá mais florido e agora com as chuvas que tá aqui, constante, tá uma beleza! Olha aqui, tem mais essa outra variedade, esse aqui é um hibisco dobrado, olha como que ele se destaca, é um detalhe bem caprichado, né? As coisas que Deus faz é tudo muito lindo, sempre florindo, essa daqui, ó, já fechou a floração, uma cor muito bonita! Um encanto, né, gente? Para quem gosta de plantas que dão flor o tempo todo, o hibisco é uma delas. Outra plantinha aqui, gente, que floresce muito, muito mesmo, é esse cambará. Eu conheço como cambará ou lantana. Atrai muitas borboletas, sempre florindo, sol pleno, fácil, fácil cultivo e olha aí que coisa linda! Mais uma plantinha que floresce o ano todo e vamos para a próxima que é a vinca, gente! Vinca é uma planta espetacular, maravilhosa, não é à toa que tem o nome de Maria sem vergonha, porque nasce em qualquer lugar, em qualquer calçada e, gente, mais incrível que tá acontecendo aqui no meu cultivo é que elas estão se modificando. Olha aqui, ó, essa espécie eu não tinha. Ela apareceu aqui no meu quintal e, lógico, né, a gente agradece a Deus pelas belezuras, né? Olha aqui como tá toda molhadinha de chuva. Eu não tinha essa cor, dessa floração aqui, apareceu. Eu não sei se elas cruzam, não sei. Olha essa roseira maravilhosa, por causa da chuva, ó, choveu aqui à noite, por causa da chuva acaba queimando as flores, mas tá sempre florindo. E olha aqui, que mistura, que mix de plantas, vinca, olha que rosa pink maravilhoso e essa plantinha aqui é a roélia. Olha que beleza de flor. Gente, são plantas muito resistentes ao sol, de fácil cultivo, maravilhosas, sempre florindo. E aqui, quero mostrar pra vocês, esse comigo ninguém pode. Há pouco tempo eu peguei uns risomas e coloquei aqui na terra. Olha aí, que coisa linda. E aqui já brotou e tá lindo, maravilhoso. Olha aí, eram risomas que eu ia jogar fora, coloquei aqui. Aqui tem o meu bastão do imperador, que tá enorme, porém não floriu ainda. Estamos aguardando a floração. É um pé novo. E pra quem acompanha meus vídeos, meus shorts aí, ó, essa aqui foi o cacto dama da noite, que floriu, agora já cessou. Mas, tá aqui, ó, os botões ainda. É pequeno, não é grande. Tá num vasinho pendente. E fica aqui, não dá trabalho nenhum, nem adubação, gente, eu faço pra falar bem a verdade pra vocês. Essa samambaia, eu trouxe pra cá, ela tava lá na minha casa, na cidade, e ela tava muito sofrida. E eu trouxe ela pra cá e coloquei nesse pé de jambu aqui pendurado. E falei com ela, conversei com ela, pra ela ficar bonita, e falei, te vira linda. Porque aqui no sítio, gente, não é todo dia que minha mãe rega, não. Então, aguentou esse período de sol, e ela tá aqui maravilhosa. Olha aí pra vocês ver o tamanho que ela tá. Se desenvolveu bastante. Aqui por um outro ângulo, o meu pé de bastão do imperador, e olha quantas plantas colorindo aqui esse fundo. Bonito, né, gente? Aí, ó, mais um pedacinho aqui do meu cacto dama da noite, que também, ó, floriu ali embaixo. E tá aí, nesse vasinho cuia maravilhoso. Gente, aqui, ó, eu tô fazendo esse contorno nesse pé de jambo, já é um pé de jambo bem adulto, tem uma sombra maravilhosa. E eu tô fazendo essa composição de plantinhas tropicais aqui no chão, em volta desse tronco de jambo. E olha aí, coloquei esse cingonho, só que ele tá perdendo a coloração dele. Não sei o que fazer, não sei se é por causa da sombra, e ele tá grudando aqui nesse tronco. E eu espero, em breve, que ele cresça bastante, né? Pra daqui a um dia ele tá bem formado aqui. E aqui do lado tem essa samambaia, que é uma samambaia que a gente utiliza pra plantar ela no chão. Olha que maravilhosa que ela é. Ela se adapta muito bem no chão, gente. Aonde que eu coloquei ela aqui, ó, ela desenvolveu muito bem. Olha onde que ela saiu, entre as pedras. Aqui nesse lugar aqui tinha um vaso, por isso que ela não saiu aqui ainda, mas eu já retirei. Então, daqui a um dia ela vai formar aqui também. E olha que incrível, gente. Essa samambaia aqui, ó, foi plantada desse lado. E ela já atravessou pra esse outro lado. Provavelmente ela passou por baixo dessa raiz do tronco de jambo. Aqui mais uma maravilhosa, um eipícia. Também, gente, plantada aqui. No se vira. E ela tá maravilhosa. E foi aonde que eu tive a ideia de plantar essa samambaia no chão, gente. Foi quando surgiu essas primeiras mudas aqui. Porque ela tava plantada numa lata. E depois que eu retirei a lata, ficou risomas. Era igual essa daqui, ó. E ela se desenvolveu. Olha que linda também essa aqui, ó. Preciso tirar dessa lata que tá um pouco feia. Mas a samambaia está espetacular. Maravilhosa. Fica aqui, ó. Quando alguém vem aqui e faz alguma rega, beleza. Quando não, fica aí. À vontade. Olha que linda, gente. E ela é meio maluquinha. Ela dá nessa folha mais lisa, parecendo samambaia americana. E ao mesmo tempo, dá essa folha bem encaixada, gente. É um pé só. Já desentocerei. Já fiz mudas diferentes. Ela volta a produzir desse jeito, tá? E ela enche o vaso. Olha como que ela fica linda. E olha, aí tem essa torneirinha aqui do lado. Sempre que alguém vem aqui, utiliza, joga uma aguinha aqui e deixa esse clima bem favorável aqui, bem úmido. E com isso que elas estão se virando aqui. Olha que maravilhosa. Faz muito tempo que eu tenho essa samambaia aqui nesse cantinho. E ela gosta muito aqui também. Gente, preciso mostrar pra vocês essa primavera que tá linda, linda, linda. Ela é uma primavera bicolor variegata. Agora ela tá sem floração. E olha só. Ela desenvolveu tanto que o tutor que ela tava preso tombou. Olha como que ela tá linda. Eu preciso vir aqui e fazer uma retirada. Ó, ela tava presa aqui, ó. Nesse tronco aqui, nesse pau. E ela tá tomando de conta aqui. Eu vou ter que vir aqui e retirar uns galhos porque ela tá muito pesada. Sem floração ela tá maravilhosa. Com essas folhas que chamam muita atenção. Ela é uma bicolor de rosa e pink. Já passou a fase, né, da floração dessa primavera, que é a buganville, né? Mas tá linda, maravilhosa. Plantinha também de fácil cultivo, sol pleno. E agora quero mostrar uma planta que... Não sei se eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores. Alpinha. Alpinha vermelha. É uma planta que floresce o ano todo. Ela tá plantada aqui, nesse canto, debaixo da caixa d'água. E aqui do lado, eu tenho essa planta que eu ganhei ela, que dizem que o nome dela é colônia. Porém, nunca floriu. Eu acredito que ela em breve vai florescer, porque ela desenvolveu bastante. E olha aqui, ó. As folhinhas queimadas por causa do sol, que tava muito intenso aqui. Olha só. É uma planta que ela é de sol, mas acabou sofrendo. Porque tava com a temperatura muito elevada, né, gente? Muito, muito, muito aqui pra nós. Mas, meu Deus, olha só, que judiação. Mas, graças a Deus, já começou as primeiras chuvas. As plantas tão todas ficando bonitas, né? Porque a água da chuva é uma água abençoada. Vem com muitos nutrientes. Então, a gente já vê a diferença em todas as plantinhas. E olha só. Elas realmente são diferentes uma da outra, ó. Essa planta, a folha, é mais lisa. E essa outra, ela tem mais nervuras, ó. Maravilhosa. Botões aqui, na pontinha. Olha que linda. A gente usa muito pra decoração. Decoração de mesa, quando tem eventos. A gente usa muito essa plantinha aqui, ó. É uma plantinha tropical. Aqui, a gente encontra bastante na nossa região. Eu tenho ela em duas cores. Mas, a outra é um rosa bem clarinho. E não floresce tanto igual essa, não. Olha que lindeza. E aqui, gente, quero mostrar pra vocês que a limpeza já começou aqui no Jardim do Sítio. Meu esposo esteve aqui. Veio com a roçadeira. Roçou essa grama que tava muito alta. Ainda tá sujo. Mas, quando ele terminou, já tava começando a chuva. Então, não deu tempo da gente rastelar. Então, a hora que fizer um solzinho, a gente volta aqui. Faz a limpeza, né? E deixa tudo bonito. Olha aqui. Ai, gente, é uma beleza quando a chuva chega. Chega limpando tudo. Tudo fica bonito. Aliás, rosa que a minha irmã fez poda. Tá aqui pra jogar fora também. Olha aí as lindezas aí. Olha que floração dessa rosa, gente. Olha que trem espetacular. Como que a gente não ama essas coisas, né? Uma perfeição divina. Botões. E tá assim, gente. Ainda tá meio bagunçado. E, pouco a pouco, a gente vai arrumando. Vai organizando. Jardim é isso. Todo dia tem um novo serviço. E a gente tem que correr contra o tempo. Olha que maravilhosa essa rosa, gente. Olha o detalhe dessa flor. É uma flor pequenininha. Mas é uma flor que... Ela floresce bastante. E várias flores no mesmo cacho. Dá uma olhada aqui. O tanto que já tem florinho. E o tanto de botões. Olha que buquezinho maravilhoso. E tem mais botões pra florir, né? Então, vamos aguardar. Agora eu vou dar uma voltinha aqui com vocês. Aonde que tá aqui mais um pouquinho das plantas. Só pra mostrar pra vocês como que tá essa pequena bagunça. Pequena bagunça nada, né, gente? Tem muita bagunça aqui. Muita coisa pra ser feita. E agora, janeirão. A gente tá de férias. Espero tá fazendo mais conteúdos pra vocês. Mostrando essas lindezas aqui, ó. Fazendo replante. Que precisa ser feito replante. Tá? Limpando isso aqui. Vou ver se meu pai me ajuda. Meu esposo também. Olha aí, ó. Ele roçou tudo isso aqui ontem. Já dá uma cara diferente, né? Já fica uma cara nova no jardim. Mas, a hora que isso aqui tudo estiver gramado. A hora que estiver tudo organizado. E vocês vão acompanhando a evolução desse jardim tropical. Desse jardim aqui do sítio. Que aqui é onde vai ter plantas diversas, né? E o jardim tropical que eu tô montando. E vocês vão acompanhando, gente. Podem dar dicas. Tá? Olha aí meus crótons. Maravilhosos. E é assim, gente. Ainda um pouco bagunçado. Mas, como eu tava falando. A gente não tem tempo suficiente pra tá cuidando aqui o tempo todo. A gente faz o que pode. Conta com a ajuda das pessoas aqui. Né? Sempre que pode, tá? Estão ajudando a gente. E... Já vamos finalizar esse vídeo. Mostrando essas florzinhas. Tá bom, gente? Querendo agradecer a todos vocês que acompanhou até aqui. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe. Se você puder, curte, compartilha. Não custa nada, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.